E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, tô de volta aqui rapaziada trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no Stormworks aí, trazendo um vídeo diferenciado rapaziada, porque hoje é o dia em que nós vamos aí testar aviões supersônicos, especialmente aí o Concordia. Que eu acredito que seja conhecido aí por ser um dos aviões mais rápidos do mundo, e se eu não me engano ele era de uso comercial, hoje eu acredito que eles não estão mais em circulação rapaziada, é por conta aí do alto gasto de combustível né, essas paradas aí ó, e pra isso, pra fazer esse teste aí, dou com o meu parceiro aqui, o Baratão 2000 aí ó, e aí Zeteta? Sarve, sarve mano, beleza maluco, é loiro tiozão, maluco tiozão, o cara tá fazendo aquele agachamento pesado, tá ligado? Rapaziada, a parada é o seguinte ó, hoje é aniversário do Zetinho, tá ligado? Mano, vamos se inscrever lá no canal dele, tá ligado? Tá aí no primeiro link da descrição, vamos ajudar esse mano aí a bater 10 mil inscritos, beleza? Então, vai lá no canal dele, comenta parabéns, e é nóis rapaziada, vambora. Ó, bora, bora, bora subir aqui no avião aqui. Ah, agora eu entendi que você falou que ia dar um jeito. É tio, calma, calma que eu acho que ainda não dá, pera aí. Mano, você já parou pra ver ó Zetinho, que a ponta do... desse avião aí parece um nariz de fornalha mano, tá ligado? Mano, pior que parece. Parece uma fornalha tio, olha isso mano. Olha o nariz de fornalha, você é louco rapaziada. Você é louco, olha, olha. Calma aí, calma aí que eu tô subindo aqui tio ó. Eita tio. E ó, você deixou seu cardácio pra trás aqui. Uh, mano, meu tríceo da Gucci, parça, minha mãe que me deu, ó. Pera aí, pera aí. Esses caras... Vamos fechar a porteira aqui. Vamos conhecer um pouco do avião, ó. Eu contei aqui, eu acho que tem quatro assentos aqui, mais um aqui atrás. O que que é isso aqui? Ah, deve ser um banheiro. Ah, banheiro entra lá pra ver. Fecha aí, que eu vou... Ai! Ô Zetinho, pelo amor de Deus tio, mano. Pô, traz papel aí mano. Ô tio, ah mano, olha esse cara rapaziada. Pelo amor de Deus, deixa eu acender a luzinha aqui ó. Vem ô Zetinho, vamos lá pilotar o avião tio. Bora. Certo, meu louco. Fecha a porta aí que deve estar fedendo aí. Pelo amor de Deus. O cara só entra no avião pra ir cagar, maluco. Pelo amor de Deus tio. Não, mano, tava apertado. Pera aí, deixa eu ligar aqui ó. Ó, o bagulho é o seguinte, Zetinho, ó. Aqui vai ter que ser uma... Tá vendo que tem uma alavanca aqui em cima do lado esquerdo meu? Tô vendo. Então... Essa de trás aqui? Isso. Eu vou ter que usar a da direita aí, a alavanca do seu lado, você vai ter que usar aqui a do meu lado, porque senão eu não alcanço as duas. Fechou. Essa da minha esquerda aqui, você empurra no máximo, mano. Empurra, empurra. No máximo. Vai. Boa. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Decolou, 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 decolou. Aê, mano. Nossa. Nossa, pior que bateu um pouco ali, parça. Peraí, deixa eu subir as rodas aqui. Subiu as rodas. Bem que falaram que esse avião era rápido, mano. É, tio, eu tô falando que o bicho é aberto nem pra ver a ilha, parça. Deixa eu dar um... Vamos dar um tibum lá, um rasante lá perto, ó. Duvido você passar o bico dele na água, mano. Oxe, onde a gente tá? Já tá na China? Você é louco, tio. Chegamos aqui no... No Canadá já, parça. Mano, ele é muito rápido, Zetinho. Oh, não dá pra controlar não, velho. Peraí, peraí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A alavanca, deixa ela no 128, ó. Deixa no 128. 128. Isso. Trabalha em equipe, hein. Vamos acender essas luzes aqui. Esse altitude hold aqui, mano. Ele serve pra estabilizar o avião, ó. Peraí, mano. A gente tá... Quanto que tá de altitude, é? Essa telinha aí do seu lado. Tá 780... Não, caramba, tá mudando. Tá 790. Não, não, mas quando você passa o mouse em cima aparece, tipo... Não, não tá aparecendo. Aqui, cavalo, ó. Passa... Ah, pior que é isso mesmo. 790. Deixa eu colocar um pouco de vento aqui pra nós poder ver o mar, mano. Porque se não tiver contato visual aí com o mar, rapaziada, você é louco, mano. Vou colocar aqui 5 mil metros, ó. Deixa eu ver se ele vai subir, mano. Nossa, tio, tá desestabilizando o avião inteiro. Calma. Ah, não. Hoje é onde a gente tá? Ué, você desligou o motor, velho? Não. Por que que falhou? Não sei, velho. O Zetinho, liga no máximo. No máximo, Zetinho, liga. Já tá, já tá. Ai, 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 ai. Meu Deus. Vai, 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 vai. No máximo, Zetinho, liga, liga. Já tá, tá, tá no máximo. O que aconteceu, velho? Não sei, velho. Checa o combustível aqui, ó. Tá zerado o combustível, ó. Do lado da alavanca. Não, tá não, velho. Por que que desligou, tiozão? Não sei. É esse RPM, não é? RPM. Não, não. Tipo, tem um negócio aqui em cima, ó. Do lado da alavanca. Nossa, o Zetinho ainda vai morrer. Ah, full left wing, não é? Isso, isso. Tá zerado? Prisima notícia. Aham. Ai, mano, a gente vai ter que fazer um pouso forçado. Se bem que eu acho que dá pra gente... Deixa eu ver onde que a gente consegue alcançar com o motor só. O problema é que ele é tão forte que tava puxando pra esquerda, velho. E agora? Ó, tem uma ilha ali, ó. Dá pra gente pousar nela. Nossa, mano. A gente pior que tá acabando... Mano, a gente vai ter que subir aqui o máximo que a gente conseguir. E fazer uma queda controlada, mano. Vamos ver se a gente consegue, ó. Calma aí. Beleza, vai. A gente pior que tá anoitecendo, mano. Já vai mandando aí a nossa localização aí pra resgate, hein, fi? Tá, já vou chamar aqui o... Zerou, zerou. Ih, agora zero. Zerou. Ah, eu não quero morrer. Aperta o cinto aí, parça. Aperta o cinto aí. Já tá apertado aqui. Mas o máximo que pode, senão eu vou ficar sem arco. Nossa, parça. Mano, eu sou loucão. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá pro fundo da... Mano, o avião tá embicado. Você não vai conseguir, mano. Senta aí, ô Zé, tio, seu cavalo. Eu vou... Ai, 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 ai. Calma aí que eu vou dar uma embicada pra ver se a gente ganha velô, ó. E eu vou puxar com tudo aqui pra... Pra gente não bater de bico na água, mano. Só que o avião não tá ganhando muita velô. Calma, calma, Zé. Fica, senta, fi. Não dá. Para, menino. 50. Ó lá, vai ter que puxar tudo. Nossa, Zé, a gente não vai cair de bico. Ah, mano, e agora, velho? Cai de lado pelo menos, parça. Senão a gente vai morrer, fi. Não, sai daqui. Vamos pro fundo do avião. Não dá, não dá, tio. Não dá, mano. O avião tá noventa grau, mano. Ah, velho. Ai, tiozão. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Vai não, vai não. Ah, ai, ai, ai. Nossa, mano. Volta pra base, volta pra base aí, Zé, tio. Aí, Zé, tio, será que esse avião é bonito, parça? Ah, mano, ele é mais bonito que o Ronaldinho, né? Será? É mais bonito que o Ronaldinho aí. É complicado, mano. Você é louco, tio. Sobe aí, sobe aí, ó. Tem que fechar essa porteira que eu nem sei como é que fecha, mano. Eu não consigo subir, mano. E como que eu fechei essa porta? Não sei. Pera aí, pera aí. Ah, você quer me deixar pra fora. Aí, aí. Entra aí, entra aí, filho. Calma aí que eu vou ter que pegar um apoio aqui pra subir aqui pra zica. Cadê você? Não, é só você pular de longe, cavalo, ó. Ah, mas ele já trouxe... Ué, cadê o seu, Zé, tio? Eu tô aqui. Aonde, velho? Na porta aqui, ó, do avião. Você entrou no avião? Não. Você tá na porta do avião? Tô, agora eu entrei dentro dele. Mano, eu tô te vendo não, maluco. Como assim? Ué, como que a porta fechou? Ah, filho, eu fechei, mano. Abre a porta, filho. Não, eu vou deixar você aí fora. Mano, eu juro que você tá invisível, velho. Vai na cabine ali, vai na cabine ali, rapidão. Tá, vou abrir aqui a porta... Ah. Cadê você? Tá na cabine, diesel, aquilo que... Agora você apareceu o quê, mano? Você tava invisível, parceiro. Oxe, como assim? Deixa eu fechar a porta aqui do... Ah, é, tô preso. Aê. Vou fechar aqui. Vamos conhecer o avião aqui, Zé, tio? Bora, eu acho que você deixou a porta aberta. Oxe, que bagulho. Mano, tem uma máquina de refrigerante no bagulho aqui. Ah, mano, eu quero refri, velho. Só um merchanzinho pesado, ó. Uma mesinha. Mano, esse avião aqui é tudo colorido, mano. Dá até um olho, tchau. Parece que a gente tá no carnaval, mano. Certeza, avião de carnaval esse daqui, mano. É, mano. Vamos ver o que tem aqui. O que é que essa porta quebrada aqui na esquerda aqui, mano? Olha, dá pra gente dormir aqui, mano. Não, a gente não, só você, tio. Ô, Zé, acorda aí, maluco. Ô, Zé, tio. Ô, mano. Sono, velho. Isso, velho. Nossa, tem uma escotilha de emergência aqui atrás, ó. Cadê? Aqui, ó. Mano, eu acho que esse avião aqui dá pra pousar na água. Ó, faz o seguinte, ó. Pega esse paraquedas na esquerda ali, né? Por... Precaução? Por precaução. Isso aí, ó. Vamos lá pra cabine, mano. Vamos ver se esse avião é supersônico também, tio. Mas, mano, o Concorde lá, Zé, tio. Bicho, corri, hein, mano. Fala a verdade pra vocês. Ô, mano. Ô, eu tava com medo. Júlio pra você. Na hora que você acelerou, mano, meu cabelo foi... Você é louco. O cabelo do cara até caiu, mano. É, mano. Fique com o quê. Speed Control. Alto RPM causa chamas. O que é esse? Foi o Reserve Tank. Vai descobrir agora, mano. Vamos acelerar. Espera aí. A gente não tá usando uma reserva do tanque, não, né? Posso falar uma coisa pra você, mano? Pode. Você pode deixar eu ir desse lado aí pra eu ver se dá pra pilotar desse lado aí? Ah, tá. Desculpa. Que eu tô achando que é... Eu acho que é isso, mano. Beleza? Não pode brincar muito pra não bater a traseira. Nossa, ele é rápido, né? Nossa, é rápido, parça. Olha o tanto de servida que tem. É... O quê? É... Hoje, tá caindo os pedaços? Como assim caindo os pedaços, mano? As portas de evacuação. É que eu não sei se você percebeu, mas lá atrás o motor tá pegando um pouco de fogo, mano. Ah, não. Tá de brincadeira. Pera aí, pera aí. Eu tive uma... Pera aí. Nossa. Calma, calma. Tá tudo sob controle. Ah, mano. Aqui, ó. Calma aqui, ó, Zé, tio. Aê. O que é esse para-chute? Ah, que legal. Acionei, acionei, acionei. Calma, não desliga. Tá, não desliguei não. Eu vou imbicar o avião, você vai lá pra traseira. Vai lá, vai lá, vai lá, Zé, tio. Tenta aí. Tô tentando ir. Vai pulando, vai pulando, vai pulando. Vai, 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 vai. Conseguiu? Olha aí, olha aí. Consegui chegar atrás. Onde que é a porta de evacuação? Abre a da esquerda aí. Mas é do fundo? Não, a da aqui mais perto do cockpit aqui, fi. Apervei a nossa altitude aqui, mano. Eita, pega. Eu pervei nem sei qual é a nossa altitude, velho. Conseguiu sair? Você abriu? Ó, eu abri. Agora eu vou abrir a segunda. Calma, calma que eu tenho que chegar aí. Vai, abre. Cheguei. Ai, cheguei. Tô aqui, tô aqui, Zé, tio. Vem, Zé, tio. Eu não consigo me dar mão. Onde você tá, fi? Ai, você voltou pra cá. Vai, volta lá de novo. Vai, Zé, tio. Não é, tá chegando perto da água, mano. Fica aí, mano. Agacha e pula, tio. Eu já fui. Pulei. Pulou, pulou, boa. Vamos tentar escapar aqui, mano. Como que abre? Aperta F, sei lá, F, F. Pulei, mano. Deu certo. Nossa, mano. Que, mano. Que F, mano. Eu tive que estabilizar o avião, mano. Nossa, tio, foi... Ó, namorado. Foi F. Cadê você? Tô bem pra cima aqui, ó. Olha pra cima aí que você vai me achar, ó. Ah, eu vi, ó. Olha aqui. Ih, o avião vai cair na água. Ah, vai cair, né, tio? Você tá aí? Eu ia colocar o avião no bolso ali, sei lá. Ó, tem uma ilha ali na frente, Zé, Tinho. Ó, tem uma ilha ali, mano. Ó, caí em cima do hangar, velho. Peraí, peraí que eu tô chegando aí, parça. Cadê tu? Nossa, você tá muito alto. Você não vai descer aqui. Lógico que vou, mano. Relaxa. Você vai ter que rodar aí um pouco. Calma. Calma aí que eu acho que eu vou tentar pousar em cima do hangar também. É, eu caí do hangar. Não, não vai dar, não, mano. Nossa, tio, que pouso perfeito, mano. Olha isso, velho. É, louco. Vem aqui nos meus braços e me dá um abraço. Cê é louco. Volta aqui, hein. Ai, sai fora, tio. Eu vou correr nesse abraço aí, tio. Tô com o meu tênis da Gucci pesado aqui, ó. Ah, mano. Cê é louco, tio. Bagulho aí, seu Zé, tio. Tô vazando aí, meu parceiro. Valeu, hein, mano. Feliz aniversário, tio. Valeu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto